A cruzada, beleza, é nóis e ó Música Agora tá Dê cruzada, beleza E aí, vimeza Eu mais o fará aí, ó No Sorocaba Mas ó Pera aí Tem um chorão aqui, ó Não falo nada mais pra vocês, mano Não falo nada Não sei, mano O cara roda a região inteira O único lugar que ele conhece é Sorocaba Ele só sabe parar em Sorocaba Olha que chorão, velho Ele para Fala assim, ô miserável Paga uma cota aqui pra mim Que cachorão Olha o nome do bilhante O cara dele é rastreado Se não, eu só libero em Sorocaba Beleza, cruzada Hoje eu vou mostrar aí pra vocês, ó Eu queria gravar esse vídeo Mas do lado de uma outra 35 S14 Pra mostrar O que todo mundo tá me perguntando aqui, ó Como que foi feito esse rodado duplo, ó Beleza Então Foi trocado Esse cubo aqui, ó O cubo não O eixo Foi trocado Foi trocado esse eixo aí, ó Foi colocado Da 55 S17 Entendeu? Por causa que ela já é Um rodado duplo já, né? Entendeu? No meu documento ainda tá caminhonete Caminhonete o documento do meu carro Entendeu? Foi trocado o eixo Foi trocado o freio Foi mexido nos freios também Porque senão não para, né? Entendeu, meu batrão? Não mudou nada Na verdade Isso aqui foi feito Mais pra bonito Por causa das rodas de alumínio, né? O peso A gente ainda continua Carregando o peso certo Mas ó Como que é a original A do Farak também, ó A 35 S14 Foi só Que é a original, né? Aí, ó Se viraram Então foi O Portela Falou que gastou Entre 12 e 14 mil Pra fazer o O rodado duplo Atrás É Mas a rodada alumínio Ficou bonito, né? A gente virou essa Pra fora Ficou top Entendeu, Cruzado? Então Foi trocado o eixo Aqui, ó Esse eixo Pra nós Fazer colocar Essas rodas Pra Ficar uma alumínio, né? Mais bonito Tudo Aí, ó Beleza, meu patrão? Então foi mudada Bastante coisa Principalmente O eixo, né? Tem Uma Uma Pada galera Que vem pedir pra mim Como que é que faz Como que foi feito, né? Mas Foi só mudar Foi só mudar Do eixo E o sistema Do freio, né? O carro Continua o mesmo 35 e S14 Até caiu O meu Mãozinho aqui, ó Entendeu? É Pra rodada dupla Então foi trocado o eixo E foi mexido No sistema do freio Tá ligadão, Cruzado? É nóis? Deixa o like aí Comentário Vou botar pra roxar Ó O meu carro Ele O meu baú É bem maior, né? Ó O meu baú Dá 2,45 De altura Ô Ô Ô Vagnão Ô Quanto de altura tem teu baú? Meu tem 2,20 2,30 Por fora Nossa, assim Nossa, o meu tem 2,50 2,45 Livre lá dentro 2,50 2,50 É alto do caralho É alto O seu baú é bom pra mudança, hein? Aham Colocar a porta de guarda-roupa tudo de pé Vai tudo de pé E cabe bastante coisa, cara Tem 4,40 de comprimento Você tá louco 4,40 de comprimento, meu baú, louco 4,40 O meu tem 4,30 De comprimento Isso é maior ou de comprimento? Ah, e de largura De largura, acho que isso é maior também Tem 2,15 Esse aqui Ó, o meu fica bem em pera Aham É, ó Aqui, ó Bem em pera da cabine, né? O meu aqui, ó Ele só um pouquinho pra trás ainda Tem mais 2 pau no seu ainda Aham Bem maior, né? Ô, mas ficou cica, cara, pediu o novo teu canal lá, né, mano? Foi da hora, né? Ô, já fala aí, ó Pra gurizada se inscrever lá no canal do Wagner não, aí, ó Wagner fará Digita lá W-A-G-F-A-R-A-H E acompanha nós também Beleza? Fechadão comigo Fechadão com o Tampico, com o Ed Com a galera toda É, não, vamos mandar um beijo pro Ed Isso, não a gente vai ficar com os ciúmes, né? Vai ficar com os ciúmes Daí ele não vai deixar eu dormir à noite É, de paga-copa Nós vemos aí, ó A coquinha O Guaranazinho Salgadinho, ó Salgadinho Beleza, Luizá? Vamos roxar aí agora Beleza, meu patrão? Colamos ali no Sorocaba Aí eu vim aqui em Iperó Tive que vir aqui pra carregar Aí... O Vagnão encostou lá, né? Pra mostrar meio que a diferença aí do... Do eixo síndrome pro duplo Cara, que dá pra ver de longe a diferença e tal, né? Mas só pra ter uma base, uma noção Um carro do lado do outro, né? Entendeu? É, tem umas vantagens a mais Umas a menos, né? Beleza? A vantagem, dá pra colocar um pouquinho mais de peso A estabilidade do carro fica bem melhor Não que não seja ruim a estabilidade original A estabilidade do carro original é boa Entendeu? Só que fica melhor A estabilidade Porém, o pedágio Tu já paga um eixo a mais Entendeu? Então... Ó Fica mais bonito Eu acho mais bonito, né? Pra quem tem roda de alumínio Colocar aí, ó Fica bem mais show, né? Entendeu? Que nem diz os Catarina Lá o... Aquele cara que é comediante lá Fica bem mais baita Entendeu? E eu acho mais louco Mas... Pedágio Já é mais caro Paga um eixo a mais Paga como se fosse 3 quartos já, né? Mas... Tá valendo Beleza, gurizada? Então, o eixo desse carro aí é o... 55... Agora não lembro Fugiu da minha cabeça agora Mas eu falei no começo do vídeo, né? Beleza, gurizada? Então, muita gente pediu pra mim fazer esse vídeo mostrando ali, ó Então, o eixo desse outro carro foi usado Foi trocado aqui, né? O sistema do freio mudou A gente mexeu no sistema do freio Pra... Dar uma seguradinha melhor, né? Porque... Foi modificado, né? Beleza, meu patrão? É nóis, então, gurizada? Não esqueça de deixar aquele like Se inscrever no canal aí Ativa o sininho aí As notificações E é nóis Beleza? Tchau!